Então meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês pro canal, iniciando mais um vlog. Tô falando um pouquinho hoje da minha rotina, do meu dia, já deixa seu like, se inscreve. Bora comigo pra mais um vlog do jeito que vocês adoram. Hoje é segunda-feira... Segunda-feira, gente? Segundo... Tô até de óculos novo, ó. Eu nunca mostrei pra vocês, ai, nunca mostrei esse modelo aqui pra vocês, não, como é que ele é, ó. Ele tem tipo esse detalhe em cima, que é tipo um animal print, nem eu sei o que é isso. É um animal print em cima e embaixo ele é transparente, ó. Eu gostei bastante, bora lá, gente, começar mais um dia. Vou começar aqui guardando algumas roupas, arrumando algumas coisas aqui no quarto. Vocês vão tá acompanhando tudo, gente. O escândalo que essa menina tá fazendo, gente. Tá aqui com a capinha, lá, deixa eu dar ela. E ela tá fazendo um escândalo, ela tava gritando, gritando, gritando. E eu vim cá pra mostrar pra vocês. Começou, ó. Escridinho dela, engraçadinho demais. Olha, Neto, o que que a gente tem aqui? Uma galinha! Tá aqui, então, hoje eu tô só com 0,2. Tentei fazer ela dormir pra mim começar a fazer as coisas, mas ela não quer dormir de jeito nenhum. Então, vou deixar ela me primeiro pra guardar essas roupas. No caso, vou pôr o que mais tem, viu? O que a gente fala. É um ciclo que não tem fim. Tentei fazer ela dormir de jeito nenhum. 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 Se inscreva no canal 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 E no quartinho das meninas Eu tirei, tá vendo a bagunça de brinquedo Aí tem as roupas Aí eu vou organizar primeiro Que é a roupa da Manu Que é a roupa da Bela pra me guardar E aí E aí I'm going out, I'm going out with you tonight Are you close to here? I'm feeling down, I don't know why I know it's so surreal Think I want you here Oh 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 oh, oh oh oh, oh 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 I don't ask for much, no I don't need that much Yeah Oh 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 oh, oh 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 Though I want your touch Baby, why so high it's late? I don't mind, a little crazy But baby, why so high it's late? We don't need to go that fast I need this night to last So, you are like me, wanna be free Like a summer night I'm feeling down, I don't know why What an alibi But I'm glad you're here Oh, 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 oh I don't ask for much, no, I don't need that much, yeah Oh, 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 oh Though I want your touch Então, gente, finalizei também aqui o quartinho das meninas Olha, vou te contar, viu? Parece outro quarto, né? Agora sim, ó, o chão tá até brilhando Porque eu acabei de passar o pano Coloquei ali no tapete Tirei pó também, né, poeira Passei um álcool ali na cômoda, no trocador Aqui também na mesinha delas eu passei um álcool Isso aqui tá aqui porque não é aqui Eu tenho que levar lá pro escritório Então eu deixei aqui em cima Mas no mais ficou assim, ó Aqui do lado ficam os brinquedinhos delas Aí tem essas duas caixas Aqui embaixo eu deixo o brinquedinho no geral Tem esse carrinho aqui também E aqui eu deixo coisas de pelunça, sabe? Tem uma bolinha ali também Aí fica nesse cantinho aqui E aqui tá o espelho, né? O espelho já tá limpinho Nossa, gente, gostei, tá? Ah, eu amo ver esse quartinho delas limpinho Dá uma sensação tão gostosa Uma sensação tão boa de paz Olha, tá lindo Agora se tem algo que eu tô louca pra me limpar E eu não sei como Essa persiana, gente Ela tá muito empoeirada Eita, acho que a Bela acordou Ela tá super empoeirada Eu não sei como limpar Porque ela é um metal, sabe? Toda vez que passa um pano Ela amassa Vamos pro round 2 aqui, ó Lavar esse banheiro O meu lá eu só arrumei Porque eu já tinha lavado esses dias Então tava limpinho Esse aqui eu vou lavar Tá bem sujinho, sabe? E aí eu vou aproveitar E lavar esse negócio do ventilador aqui também Vou dar uma organizada boa aqui Tchau 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 Até que enfim Agora sim, olha Um banheiro digno Gente, eu tô regaçada Tô super cansada O banheiro tá limpinho Deixa alguns brinquedinhos aqui da Manu E tem papel higiênico dele também Que a parede tá um pouco molhada Então eu vou esperar um pouquinho pra eu colocar Lavei tudo Lavei assentinho dela Lavei a banheira lá Onde ela toma banho também Onde a... Na verdade essa banheira dela Passou pra Bela Agora é das duas E aí ficou assim, ó Tudo muito limpo, cheiroso Mas que eu tomo muito cuidado, né? Porque tem isso planejado E aí não pode jogar água aqui em cima Mas aí eu passo um pano Com o produto que eu tenho Que tira a bactéria aqui E aqui dentro eu esfrego E aí ficou assim Coloquei um tapetinho aqui também Coloco só ali Porque aqui Se colocar fica dois Um muito perto do outro E eu não gosto E aqui também atrapalha Por causa da porta Aí eu coloquei esse short jeans Porque eu tava com aquele outro Só que aí Eu não sei vocês Mas eu pra lavar Banheiro Parece que eu tô tomando um banho Eu me molhei toda Meu cabelo tá molhado Short, filho Nem se fala Molhou todo E aí eu tirei Coloquei pra lavar E agora eu vou buscar a Manu E aí quando eu fazer ela dormir E elas dormirem E a noite eu vou terminar de arrumar a casa Que é cozinha e sala Quase 10 horas E eu vou tirar as compras Só hoje Meu Deus Tô super atrasada com essas compras Essas compras Foi as últimas compras Que a gente fez No supermercado Que eu fiz o desafio Do Pixies Lembram? Até agora Ninguém acertou Eu acabei de postar o vídeo E até agora Ninguém acertou E tem algumas coisas aqui Ó Agora esse aqui Eu precisei abrir Aí tá aqui ó Fora da sacola Teve algumas coisas Que eu precisei tirar Teve melancia Que a gente comprou E o Gult Que não poderia ficar aqui Pra eu mostrar Sabe? E aí eu tive que guardar Mas eu vou mostrar pra vocês Certinha Notinha Pra vocês conferirem O valor dessa compra Pra gente ver, né? Se vai ser um ganhador Ou não Então falei pra vocês Até agora Ninguém acertou Mas primeiro Eu vou tirar aqui Vou colocar tudo aqui Em cima da mesa Pra mostrar pra vocês Tudo que a gente comprou As coisas de duas caixas Ainda falta aquela outra Que tem mais produto De limpeza Coloquei aquele paninho ali Pra primeiro Mostrar essas aqui Pra vocês Pra me liberar aqui A mesa Pra mostrar as outras coisas Vou começar aqui Pelo fruta Enfim Pela segunda caixa Eu tenho aqui Dois rolos de papel Multiuso Papel toalha Eu uso como guardanapo Pra colocar Coisas pra escorrer gordura Eu comprei esse aqui Que já vem dois Tem aqui uma moranga Moranga É moranga No caso Moranga e a vermelha Isso aqui é uma moranga Tá vendo? Eu conheço na verdade Como abóbora Mas fala moranga Comprei esse pedaço aqui Pra fazer com a gente Aqui eu tenho laranja Comprei Não sei quantos quilos Deixa eu ver Ai não tá falando Quantos quilos tem aqui não Ah não Esse aqui não passa não Não sei se esse aqui passa Porque já tava lá pronto Mas esse aqui não passa Mas eu comprei aqui Laranja também pra gente Comprei duas mangas Tá até aberta aqui No pacote Duas mangas dessa Rosa Aqui eu tenho Inhame Pra fazer também Pra gente De legumes Ali eu tenho Maçã Cenoura Limões Adoro limão Limão não pode faltar Aqui em casa Amo limão Aí tem um melão ali Bem grande Ameixa Que a Manu já comeu Algumas Deixa eu ter aberto Tá vendo Ameixa Várias ameixas Banana Aqui também A gente já comeu Algumas Tem até uma Soltando aqui E abacaxi Ah tem um tomate Aqui Tô abanando ali Perdida Tem um tomate Aqui também A gente comprou Esse tomate aqui também Isso aqui foram As frutas Frutas e legumes Que a gente comprou Aí aqui eu tenho biscoito Tenho bisnaguinha Tem esse Tod Sabe aqueles todinhos Pronto Você conhece como Amor Vitamina né De chocolate Todinho É Todinho de chocolate Comprei dois aqui Pra ver se a Manu vai gostar Até hoje eu não dei ela não Porque eu não gelei Vou gelei ele hoje Olha que ela me pediu Só que eu não quis dela quente Porque eu acho que quente Pode dar dor de barriga Aí tem aqui Batata ou palha Tem biscoito de polvilho Tinha dois desses Você comeu outra moca Manu Não Foi só um mesmo? Jurava Ah é Foi dois desses Confundindo Desse aqui tem dois Biscoito de polvilho Tem dois Desse biscoito de polvilho Tradicional Temos aqui o café E o preto Eu trouxe desse aqui Pra deixar aqui em casa Pra gente fazer Pra visita Tudo mais Aí aqui eu tenho Sazon Sazon de carne Tem dois mojos De galinha Sabor galinha Dois mojos Também de sabor galinha Uva 3, 6, 7, 8 de uva Porque é o que ela mais gosta Desse aqui de uva Aí eu comprei aqui pra gente Também Esse de uva Comprei dois desse Tial É minha assim Marca favorita Comprei essa polpa aqui Comprei três dessa polpa Que é muito fácil de fazer Esse aqui Você só mistura com água e açúcar E um gelinho E fica um suco delicioso Tenho dois milho Duas latas de milho Dessa aqui 290 gramas Eu gosto também de ter milho em casa Pra fazer um restimperado Fazer alguma coisa A Manu também gosta bastante de milho E trouxe só um óleo Porque o óleo tava muito caro E aí eu trouxe só um mesmo Agora eu vou dar uma organizada Aqui nessas compras E vou mostrar pra vocês O que tem na outra casa Vou mostrar pra vocês Como eu organizo os sucos da Manu Geralmente eu coloco eles todos aqui Nessas duas prateleiras Aqui que eu tenho na geladeira Na verdade essa aqui de baixo Não fica suco, né? Mas como tá vazia Aí eu coloquei eles aqui embaixo Porque tá vendo? Ele não tá Aí eu coloquei os nossos, né? Deixei esses dois aqui mesmo E aqui eu deixei esses dois todinho Que eu acabei de mostrar pra vocês E esses outros aqui de outros sabores Aí ficou um aqui embaixo A gente de goiá Agora aqui, ó, pra finalizar Os produtos de limpeza Eu mostrei pra vocês No supermercado Esses dois sacos aqui pra lixo Esse aqui geralmente Eu coloco no banheiro Que é esse de 30 litros E esse aqui Eles são mais fortes, resistentes Sabe como que a gente mora No segundo andar E a gente tem que descer com lixo na mão? Pra não ocorrer de rasgar E fazer bagunça Aqui no prédio A gente compra desses aqui mais fortes Eu gosto demais Esse aqui de 50 Eu coloco na cozinha Esse aqui vem 30 E esse aqui vem 50 sacos Ó, 50 sacos Esse vem 50 Não, esse vem 30 sacos Esse vem 50 sacos Esse é de 30 litros E esse de 50 litros Vocês entenderam, né? Aqui também eu tenho sabonete O meu sabão em pó Que não pode faltar aqui em casa Porque eu lavo roupa todo dia Comprei esse verde rosinha Que eu gosto Esse limpa vidros Pra me testar Eu não sei, gente Assim Já até peço vocês aqui Indicações De misturinhas Ou até mesmo algum produto Assim, específico Que limpa vidros Por quê? Eu limpo com álcool E não fica tão limpinha Eu comprei esse aqui Que tem álcool Vamos ver, né? Dessa marca Azulim Mas eu vi uma menina uma vez Falando de um produto Que limpava Que ficava assim Perfeito, perfeito E eu perdi esse Esse Heels dela Era um Heels Ou um TikTok Não lembro Mas ela falava Que passava o produto E ficava limpo Eu comprei esse aqui Não vou testar Aqui água sanitária, né? Ou amaciante Que aqui em casa tá sem E três detergente É aí que tem aqueles paninhos Então vamos aqui agora Ao que interessa Porque eu sei Que vocês estão curiosas Pra saber Foi uma compra Digamos assim Que vai durar uns As frutas duram Uns sete dias Aqui em casa Mas o resto As coisas Duram uns dez Quinze dias E aí Tudo aqui, ó Vocês estão vendo Um saco Limpo vidro E detergente Suco Binhojo Tem papel higiênico também Que eu já coloquei No banheiro Só que eu esqueci De mostrar aqui pra vocês Porque eu já tive que colocar Então eu já coloquei A fralda também Personal da Manu Eu coloquei Já Aguardei Não teve poucas coisas Assim que eu tirei Daqui Sabe? Foram mais essas coisas Mesmo assim Que eu tive que usar A melancia e iogurte Né? Também Que eu tinha falado pra vocês Porque eu tinha que colocar Na geladura E o total Foi 376,39 E aí eu vou postar Isso aqui Eu vou ficar Na verdade Agora não vai valer mais Né? Então Eu vou ver hoje Amanhã Vai ser o máximo Porque eu já vou postar Esse vídeo Eu vou ver quem acertou Se não tiver Ninguém acertado Eu vou ver Pelo menos Chegou alguém perto Né? Pra mim Fazer esse pix Pra pessoa Mas olha 376,39 Centavos Esse foi o valor Da nossa compra Do dia 18 Tá vendo? Que foi o dia que a gente fez Eu mostrei tudinho Pra vocês Estava falando com vocês Né? Que eu iria Terminar de guardar As contas Mas eu acabei Bem terminando Não Amanhã Eu vou guardar Um pouco mais cedo O Matheus Tá me ajudando Terminando algumas coisas Lá na cozinha A gente por enquanto Tá aí Nessa lute Enquanto as meninas Dome Arruma coisas de casa Porque tem ainda Até hoje Né? Não achamos ninguém Pra ajudar a gente Aqui em casa Também na luta Pra encontrar uma diarista Mas vamos encontrar Se Deus quiser E sim Amanhã eu gravo um pouquinho Mais do meu dia Tô aqui Porque a Manu Lutou pro papai dela É, pedrinha Tocodô? 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 Meus amores Como é que vocês estão? Hoje é um novo dia E cadê? Cadê que eu tô me olhando? Não sei Vocês já estão quase sentando Tá? No processo aí Eu acho que esse mês agora De janeiro Eu acho que ela já senta sozinha Pra gente começar a introdução alimentar Agora cedo nós vamos subir lá pra cima Porque nós estamos com dois tapetes Pra lavar Os tapetes aqui de casa Tá tudo sujo Nós vamos subir pra lavar Eu vou mostrar pra vocês Olha que a Néca tá, gente Ei, gracinha A Néca tá quase sentando Quase sentando Tá aqui Brincando com a mãozinha Alguns brinquedinhos Eita, meu mamão Tinha tá brincando Tinha Tá brincando E aí agora eu vou subir Vou subir com ela também Pra mim Lavar os tapetes Tá levando a nossa poltrona E vamos levar isso aqui também Tá bem sujo A Belinha tá aqui, ó No meu bebê conforto Tive que pedir o bebê conforto Pra gente deixar ela no bebê conforto Lá perto da gente Senão a gente não vai conseguir Fazer nada E tem dois tapetes lá Pra gente lavar É onde a gente lava Tô com esses dois tapetes Esse aqui a gente coloca lá na cozinha Então esse aqui eu sempre gosto de lavar Porque Sempre cai alguma coisa Mais que ele fica ali perto da pia Que a gente lava a vasilha E esse aqui A gente tinha subido com ele, né? Porque a Mari tava aqui A Helena passou mal Tadinha E ela vomitou no tapete Mas aí Assim que ela vomitou O Marcos limpou O Marcos limpou E a gente foi e subiu Mas como a gente Tipo Limpou só com pano úmido Aí eu acho que ele pegou o mofo Tá vendo? Mas é que a gente vai limpar aqui agora Vamos ver se vai sair, né? Aqui nós temos essa máquina Que a gente usa pra extrair a água Aí eu vou Fazer a misturinha aqui agora Eu subi aqui com Detergente Detergente Sabonho em pó Que eu vou jogar também um pouquinho E isso aqui, ó Pra esfregar Detergente 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 Vamos o Grosso E aí agora a gente vai, ó Ai, gente A gente no caso matou É porque eu tô com a Bela Vou ver se eu faço ela dormir E aí eu ajudo ele aqui Vamos esfregar agora, né? Esfregar, esfregar e esfregar Pra limpar Pra deixar esse tapete bonitinho Pra gente já usar ele Finais de ano aí, né? Tá chegando Detergente Ó, finalizamos já esse aqui Matheus Matheus jogou ele debaixo da ducha Que aí é mais rápido Vamos com uns dois baldes de água Pra tirar o excesso de sabão E aí depois ele colocou Debaixo da ducha Que aí saiu tudo Agora esse aqui é um pouco mais difícil Ficou assim o tapete Matheus finalizou que agora Ele já tirou todo o excesso Só tá sequinho Com a máquina A máquina que tira e deixa ele assim Sabe? Bem seco Aí a gente deixou aqui Daqui a pouco a gente pendura ele Deixa ele uns dois dias Só pra tirar Assim O excesso do excesso do excesso Mas aqui tá ótimo Desci pra almoçar Agora são Quantas horas? Amor? Acho que é 11 Meidinha Meidinha? Meio de oito Meio de oito Esse aqui é 11 e pouca E hoje tá vindo uma moça Que fazia faxina pra mim Na minha primeira casa Não, primeira não Na primeira casa eu nunca tive Ninguém pra faxinar Ah não Na segunda Que foi quando a Bela nasceu E eu precisava dela Ela ia de vez em quando Aí nós fomos fazendo um teste com ela Pra ver se a gente vai gostar Do jeito que ela arruma aqui pra gente Porque a gente Ela quer trabalhar pra gente Fichado, né? Que é por mês Com carteira assinada Tudo certinho E nós fomos fazendo um teste E se Deus quiser Tô gostando demais Na verdade eu sempre gostei Muito da faxina dela Mas depois aconteceu De eu mudar Enfim A gente na verdade Não precisa de uma faxineira A gente precisa de alguém Que venha Uma vez por semana Dar aquela faxina mais pesada Que ela vai ao banheiro Tirar uma poeira E depois só manter Só isso que a gente precisa E aí a gente tá fazendo aqui hoje O teste com ela Graças a Deus Parece que vai dar certo Aleluia E aí eu venho pra utilizar vocês Agora eu vou almoçar A marmita nossa já Deve estar chegando Depois eu vou pro centro Então hoje mesmo Eu vou gravar um outro vlog Porque eu vou ao centro Pra escolher o look Que eu vou usar no Natal O Natal tá aí, né gente? O Natal tá chegando E eu vou colocar um look lindo pra vocês Enfim, tem que comprar as coisas também Eu quero fazer uma receitinha aqui de canal Amor, vou levar Sabe o que que eu tô pensando? Fazer aquela farofa Você lembra daquela farofa que a gente fez? Nossa, ficou boa Com linguiçinha Nossa, que uma farofa Com bacon E a sobremesa Enfim, vocês vão estar acompanhando tudo aqui Nos próximos vídeos de Natal Que eu tô muito ansiosa Pra esse Natal Deixa seu like Escreve aqui embaixo Se não é inscrito Ó Big beijo pra vocês Fiquem com Deus E tchau Até o próximo vídeo